Causar polêmica é obviamente o ideal de todo o performance, repercussão através da qual ele talvez consiga eternizar seus poucos minutos de fama. O performer é o agente característico da chamada sociedade do espetáculo, esse tipo de organização cujo combustível é, como se sabe, o escândalo. A primeira vista tratasse-ia apenas de uma atitude anti-intelectualista, sintonizada com os anseios de um público formado por estudantes, punks, entusiastas da contracultura e toda sorte de rebeldes, pessoas que, de um modo geral, detestam livros, pois neles vem um elemento repressor. No fundo, as performances com raras exceções têm sido muito mais uma espécie de jornalismo sociocultural, em interlocação direta com seu público, do que com peças artísticas com preocupação. No fundo, as performances, com raras exceções, têm sido muito mais uma espécie de jornalismo sociocultural, em interlocação direta com seu público, do que peças artísticas com preocupações estéticas reais. Acabou, gente. Acabou.